Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez. Hoje eu estou aqui pessoal para falar sobre curso online de azulejista. Franz, dá certo mesmo fazer seu curso online de azulejista? Eu realmente aprendo as técnicas para sentar o piso? Eu realmente vou conseguir executar? Pessoal, nada melhor do que os próprios alunos dizerem para vocês das redes sociais do azulejista como o curso tem ajudado eles, como eles estão satisfeitos com a metodologia do nosso curso. Então seguem o depoimento de um dos nossos alunos depois eu volto aqui para trazer mais informações sobre o curso para vocês. Meu nome é Everton, se alguém tiver interesse em adquirir o curso do Franz pode ficar sossegado, é 100% suporte. Ele me deu suporte no tempo assim que eu precisei. Pessoal, a gente vai fazer um videozinho aqui e a gente terminou de fazer a limpeza da casa. Então, para quem não lembra aqui aqui é a entrada, né? Aquele piso que tinha carvão enchimento que a gente fez. Então, nivelei, deu tudo certinho. Foi instalado aqui esse granito. Então, instalei ele naquelas pedrinhas 40 por 15 Aí apareceu aqui meu filhote de cachorro, né? Já está grande desse jeito, um xoxô Então aqui foi colocado o mesmo revestimento Sobe aqui na escada São quatro lançantes Então tem esse primeiro aqui Um ralzinho Segundo A parte da varanda, ali em cima do meu terraço Então tem mais um aqui E outro aqui O terraço que a gente está fazendo a limpeza também O piso, madeira de demolição É da Seuza Né? Esse piso aqui A gente viu Ele numa loja E aí gostamos pra caramba E tinha aquela dúvida, né? Como que ficaria instalado aí A gente procurou na internet Se alguém já tinha instalado Aí nós encontramos lá no blog da Michelle Ela instalou, se não me engano, na casa quase inteira E ficou bacana Tudo isso que vocês estão vendo aqui Foi eu, minha esposa E graças a Deus, é claro Nós fizemos isso tudo aqui Parte elétrica Revestimento Pintura Massa Só o gesso que não O gesso a gente contratou O gesseiro pra poder Fazer a instalação pra gente aqui A parte elétrica, então, foi a gente que fez Tudinho Então esse piso aqui, ele segue É, da entrada aqui Da sala Até Ou a circular Que nós temos aqui Que vai pro quarto E Temos aqui também A entrada Da cozinha E então tem a instalação Também aqui A pedra Granito Preto São Gabriel Revestimento na parede Um cinza A Espézia Deco Esse detalhe aqui Esse ladrilho E ali O Chicago Gris Da Bianco Grecia Aqui também Os dois são Da Bianco Grecia É, aqui então Nós passamos Um silicone A gente tá fazendo a limpeza Hidráulica Já tá instalada Algumas partes Água quente Água fria Acabei de fazer Uma instalação Aqui na torneira Bem complicadinha Da Docol Tá Muito bacana Essa torneira Mas essa instalação Um pouquinho complicada Tenho aqui Esse banheiro Esse banheiro Aqui é um banheiro social Né Tá aqui o Piso já tudo instalado Esse banheiro Já tá funcionando 100% Já tem até um vídeo dele Que eu fiz Então Aqui também tem Aqui não é monocomando Aqui é o misturador Só que aqui Por o bolo Tá um pouco longe Você lava a mão E a água quente Demora pra chegar Ainda mais nesse tempo frio Né Então assim É uma coisa que É pra repensar Pra colocar em banheiro Se o O sistema de aquecimento Que você tá usando Demora a chegar A água quente Isso aqui é desperdício Tá Mas fica bem bonito Mas Como eu já tinha Comprado essa torneira Então não Instalei Né Deixei instalado Tem aqui então O espelhão Coloquei de fora a fora Esse mesmo revestimento Ele para aqui Tá Ele vem até aqui em cima Depois Aqui tá tudo vago Eu coloquei Pedaços de piso Aí pra tudo quanto é lado Pra ele não ficar oco Atrás Reaproveitamento Lá em cima Instalei Os vidros Tudo Básculos aí Vaso Eu mesmo instalei Esse vaso é aquele Que tem um furinho Do lado Eu vi o vídeo Do Fabio Azulegista 123 Pra fazer a instalação Desse vaso Também pra fazer Do ralo invisível Esse ralo linear Aqui Ajuda do Sérgio Eduardo Do Do Esqueci o nome do blog dele Depois eu lembro Que tem um canal No Youtube Sérgio Eduardo Então esse aqui É meu banheiro Banheiro do suíte Então tem uma pedra Aqui branco prime Que ela segue No nicho Na borda ali No contorno E aqui na chegada Não é uma baguetezinha É uma pedra inteira Então vai ter ali também Do Divi Box Ralo linear também Ralo invisível Um aço corteim Do de cá Cinza Branco E aço corteim Torneira Mono comando Aqui a água quente Chega um pouquinho mais rápido Porque o bolio está perto Essa torneira Eu comprei ela No AliExpress Muito bacana Essa torneira Ela é de metal Parece que é plástico Mas não é Ela é de metal Instalado também Com vidro Então está bem Já está Pronto para mudar Fazendo os ajustes finais Isso aí A casa já está Praticamente pronta A gente está fazendo a limpeza Depois de muito tempo E trabalho Graças a Deus Estamos aí finalizando Agradeço ao Franz Rezende Do curso Azulejista Que me ajudou bastante A finalizar toda essa parte aí De acabamento Que tem a ver com os revestimentos Aqui cerâmicos Foi de grande ajuda Além dos outros Que eu assisti Igualzinho Eu já comentei Sérgio Eduardo Daqui a pouco Eu vou falar o nome De todo mundo Senão eu vou acabar Esquecendo de alguém Aqui Depois o bicho pega Mas eu coloco Na descrição Então galera É isso aí Eu agradeço muito A ajuda Dos youtubers Que me ajudaram A finalizar Essa casa O pessoal Da pintura Agradeço também Depois eu cito O nome da galera Bom pessoal Como vocês viram Mais um aluno Do curso O Azulejista Muito satisfeito Com o que aprendeu Colocando em prática Aquilo que aprendeu O que é o curso O Azulejista Eu sou um profissional Com 20 anos de experiência Com uma equipe Com altos Qualificados Azulejistas Altamente qualificados Aqui na minha cidade E nós gravamos Pessoal Nossa metodologia De trabalho Passo a passo Para que qualquer pessoa Por menos Experiência Que essa pessoa Ela tenha Ela consegue Reproduzir As mesmas técnicas Que eu e minha equipe Usamos aqui Em qualquer lugar Do Brasil Ou do mundo Nós já temos alunos Em praticamente Todos os estados brasileiros Temos alunos Em Portugal Temos alunos Na Holanda Alunos na Inglaterra E em muitos outros países Então pessoal Se você quer aprender Técnicas de assentamento De pisos e revestimentos Para fazer o seu próprio Serviço Na sua casa Sua própria reforma O curso Azulejista Tem vários alunos Que assim como você São pessoas Que nunca tiveram Contato com obras Mas fazendo nosso curso Conseguiram executar Com qualidade O assentamento Do seu próprio trabalho E também pessoal O curso Azulejista É indicado Para aquelas pessoas Que já trabalham Com construção civil Como pedreiros Ajudantes E outros profissionais Da área de construção Que querem pegar Os macetes ali E se especializar Na arte do acabamento Então se você Quer fazer Por conta própria Seu próprio trabalho Ou quer aprender Uma nova profissão Para alavancar A sua carreira Na construção civil Venha trabalhar Com o acabamento Fazendo o curso O Azulejista Aqui na descrição Tem o link do curso Para você se inscrever O curso compõe-se de Mais ou menos 60 aulas Com duração entre 10 a 40 minutos Com passo a passo Completo Para você Aprender tudo O que você precisa Sobre acabamento Então não deixa De se inscrever Aqui embaixo E compartilha esse vídeo Com seus amigos Beleza pessoal? Além das aulas gravadas Você também conta Com assessoria minha Diretamente no WhatsApp Mandando as suas questões Eu vou e respondo Para você Tudo o que você Precisa saber Sobre acabamento Te dando assessoria Diretamente da sua obra Beleza pessoal? Fica aí com esse vídeo E curta Compartilhe Deixe seus comentários Novos comentários Se torna uma nova matéria Valeu galera Um abraço Fui!